Obrigado Senhor Porque és meu amigo Porque sempre comigo Tu estás a falar No perfume das flores Na harmonia das cores E no mar que murmura O teu nome a rezar Escondido tu estás No verde das florestas Nas aves em festa No sol a brilhar Nas sombras que abrigam Na brisa amiga Na fonte que corre Ligeira cantar Ligeira cantar Te agradeço ainda Porque na alegria Ou na dor de cada dia Posso te encontrar Quando a dor me consome Eu murmuro teu nome E mesmo sofrendo Eu posso cantar Escondido tu estás No verde das florestas Nas aves em festa No sol a brilhar Nas sombras que abrigam Na brisa amiga Ligeira Da fonte que corre Ligeira cantar Ligeira cantar Ligeira cantar Ligeira cantar Ligeira cantar Ligeira cantar Obrigado Senhor Ligeira cantar Ligeira cantar Amém.